Música Eleições 2016, oferecimento 3D Alarmes, insegurança nunca mais, Guaraná Real Long Neck, girou, tomou, axis, evoluir sempre, MP Consultoria, soluções de gestão e compromisso com o resultado. Música Boa noite telespectadores da Band Amazonas, estamos ao vivo a partir de agora para o debate de segundo turno dos dois candidatos, os finalistas para a eleição à prefeitura da cidade de Manaus. Nós teremos hoje um debate direto entre os dois candidatos, num formato diferente dos outros que já realizamos aqui, inclusive no primeiro turno, onde vocês poderão apreciar muito perguntas, respostas, réplicas e tréplicas dos candidatos entre si, numa abordagem visando mostrar a você, eleitor, o melhor do programa de cada um dos dois candidatos, que se propõem a governar a cidade de Manaus no próximo mandato de prefeito. Mas antes do início do nosso debate, vamos ver um pouco da chegada dos candidatos, já há algum tempo já, eles aqui na nossa emissora, no prédio da Band, o primeiro a chegar foi o candidato Marcelo Ramos, vamos ver a chegada do candidato Marcelo Ramos. O primeiro candidato a chegar aqui a sede da emissora Band Amazonas é o candidato Marcelo Ramos do PR, representante da coligação Mudança para Transformar, chega acompanhado da esposa, também do deputado Josué Neto, candidato a vice. Marcelo, tem uma estratégia para esse debate? Como é que você se preparou para vir hoje e debater aqui durante quase duas horas? Eu me preparei com os abraços que eu recebo das pessoas, com carinho, com gestos de confiança que as pessoas têm demonstrado nessa proposta de uma mudança segura e transformadora para o futuro da nossa cidade. A expectativa é de apresentar as propostas que vão mudar a vida das pessoas e de contrapor uma cidade virtual, fria, de mentira, como a cidade real, onde as pessoas choram, se alegram e uma cidade pautada pela verdade. Assim será o nosso futuro. Muito obrigado, candidato. Uma boa sorte para você. Band, nas eleições de 2016. Bem, portanto, o primeiro candidato a chegar para o nosso debate, o candidato Marcelo Ramos. Esse é um momento importante para você, eleitor de Manaus, apreciar as propostas dos dois candidatos. Já que em muitas cidades pelo Brasil, nós tivemos a definição em primeiro turno e algumas foram para o segundo turno, como a cidade de Manaus. E a Band, mais uma vez, realiza o primeiro debate, mantendo a tradição entre os candidatos também para o segundo turno. Vamos ver agora a chegada do candidato Arthur Neto. Acaba de chegar aqui a emissora Band Amazonas, o prefeito de Manaus, candidato à reeleição pelo PSDB, que encabeça aí a chave da coligação por uma só Manaus, o candidato Arthur Virgílio Neto. Candidato, existe uma estratégia, algum tipo de estudo para vir fazer esse debate, encarar? Faltam um pouco mais de duas semanas aí para o Cleito. Pois é, eu governo a cidade, eu tenho muito cuidado com isso. Então eu não me preparo para debates porque eu considero uma coisa artificial. Não quero virar boneco de marqueteiro, eu quero simplesmente ser o que eu sou. Eu quero expressar os meus sentimentos, as minhas indignações, as minhas concordâncias e quem sabe aprender com o debate. Porque eu não vivo para ensinar, eu não sou um professor. Eu aprendo muito com todo mundo e certamente eu vou aprender nesse debate mais alguma coisa. De positivo ou de negativo, eu vou aprender. E de minha parte eu vou dar o melhor, com respeito às famílias amazonenses e respeito à verdade. Eu não faço, por exemplo, perturbação da ordem, não contraria o tribunal eleitoral. Eu acato tudo, porque é bem simples. Para mim, eleição não é vale tudo. Eleição é verdades que a gente tem no coração, que a gente mostra para o povo. E eu só tenho verdade no coração para mostrar para o meu povo. Muito obrigado, candidato. De sim. Uma boa sorte. Band nas eleições 2016. Portanto, com os dois candidatos à Prefeitura de Manaus para o segundo turno das eleições de 2016, vamos agora ao nosso debate. Eleições 2016. Oferecimento 3D Alarmes. Insegurança nunca mais. Guaraná Real Long Neck. Girou, tomou, axis. Evoluir sempre. MP Consultoria. Soluções de gestão e compromisso com o resultado. Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora, ao vivo, pela Band Amazonas, o primeiro debate na TV entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, no segundo turno das eleições 2016. Eu sou Otávio Sesc Jr., jornalista do grupo Bandeirantes de Comunicação, e agradeço mais uma vez o convite da Band Amazonas para estar com vocês, nesse momento tão importante da cidade de Manaus. No próximo dia 30 de outubro, você, eleitor, terá que voltar às urnas para escolher o prefeito que vai administrar Manaus a partir de 2017. Agora, entre dois candidatos, que esta noite terão este espaço para compartilhar suas propostas em um debate de ideias. Já estão aqui posicionados no nosso estúdio, o atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, da coligação, por uma só Manaus. Candidato, muito obrigado pela presença e uma boa noite. Um ótimo debate. E também o candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. Candidato, boa noite. Boa noite. Um ótimo debate. Obrigado. As regras deste novo encontro foram definidas em comum acordo com os representantes das duas coligações, em reunião realizada no dia 4 de agosto e que foram homologadas no Tribunal Regional Eleitoral. Entre as regras do debate, quero esclarecer que ofensas pessoais podem provocar direito de resposta e os pedidos serão analisados nos intervalos dos blocos pela organização do debate. Este debate ainda tem tradução simultânea por Libras, a língua brasileira de sinais, e também por audiodescrição, o recurso de Closed Caption, também beneficiando os eleitores com deficiência. E durante o programa também teremos atualizações nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas e também no site bandi.com.br barra Amazonas. Vamos então dar início ao debate deste segundo turno, conferindo as regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, os candidatos terão dois minutos para responder a uma mesma pergunta feita pela produção de jornalismo. A ordem das respostas já está definida por sorteio, realizado durante reunião com os representantes das coligações. Em seguida, candidato pergunta para candidato com tema livre. O tempo para a pergunta será de um minuto, a resposta dois minutos e um minuto para réplica e tréplica. A ordem também já está definida por sorteio prévio. Bem, conforme o sorteio prévio, como já foi anunciado, quem começa respondendo é o candidato Arthur Neto, que terá o tempo para a resposta. A mesma pergunta para os dois candidatos. Essa é a pergunta que nós temos para os dois candidatos, começando então com o candidato Arthur Neto. 106.796 votos separaram os senhores no primeiro turno das eleições. Porém, outros 414.225 eleitores votaram nos outros sete candidatos que deixaram a disputa e quase 113 mil votaram em branco ou anularam o voto. A pergunta é, que argumentos e programas os senhores têm para merecer o voto destes eleitores no próximo dia 30 de outubro? Dois minutos, candidato Arthur Neto. Bem, boa noite ao ilustre mediador, ao candidato que se opõe a mim e, sobretudo, ao povo de Manaus que nos bairros, nas suas casas, assiste a este momento tão relevante da democracia na nossa terra. Saúdo as mulheres, especialmente, outubro rosa, homenagem a elas pela luta de todos nós contra o câncer de mama e contra o câncer em geral. E respondo que o segundo turno, ele talvez seja mais legítimo quando se vence ou se perde do que o primeiro. Isso vem da França. É se meditar bem no segundo turno, porque no primeiro turno se escolhe aquele da preferência absoluta. Vamos, então, a ele com propostas, com uma trajetória de governo, sem marcas de nenhum escândalo, uma trajetória muito firme que é coerente com a minha vida pública de 38 anos de respeito ao povo brasileiro, ao povo amazonense, ao povo de Manaus. E, portanto, com muita tranquilidade, apresentaremos propostas para quaisquer questões que forem aqui levantadas, sempre levando em conta o dever de respeito que eu tenho para com quem me ouve, o dever de respeito que eu tenho para com quem está querendo tirar dúvidas nesse debate, se é que as tem. Mas a dúvida sempre faz parte também do raciocínio que leva ao aperfeiçoamento da democracia. Eu fico muito feliz de partilhar este momento e os nossos projetos. Alguns testados, outros em teste, alguns que virão, representam, se Deus e o povo permitirem a nossa recondução, representam a colheita depois de uma semeadura. A semeadura foi feita enfrentando a maior crise da história econômica deste país, mas com cabeça erguida. Muito obrigado, candidato Arthur Neto. Eu vou repetir a pergunta para o candidato Marcelo Ramos, porque os números são interessantes e são números que também se refletiram em muitas eleições pelo Brasil. No caso aqui em Manaus, 106.796 votos separaram os senhores no primeiro turno das eleições. Porém, outros 414.225 eleitores votaram nos outros sete candidatos que deixaram a disputa e quase 113.000 votaram em branco ou anularam o voto. Portanto, a pergunta é que argumentos e programas os senhores têm para merecer o voto desses eleitores no próximo dia 30 de outubro. Candidato Marcelo Ramos, dois minutos. Eu quero desejar boa noite a você, quero desejar boa noite a todos que nos assistem, dizer da minha alegria de estar aqui, de ser merecedor da confiança do povo do Amazonas, do povo de Manaus, da vontade de Deus para disputar esse segundo turno. É um momento muito rico, muito bonito da minha vida, da minha família, das pessoas que me querem bem, das pessoas que me trouxeram até essa caminhada. Eu não fui trazido aqui apenas pela minha história, apenas pela minha luta. Fui trazido aqui também por milhares de pessoas que acreditaram nessa história, que acreditaram nessa vida de combate à corrupção, nessa vida de independência, nessa vida de um homem que conseguiu aglutinar ao seu redor um conjunto de forças políticas que lhe dá tranquilidade para governar e garantir a retomada do progresso, do desenvolvimento da nossa cidade. Quero dar boa noite ao candidato, dizer para ele que não me oponho a ele, ao contrário do que ele disse na apresentação, eu me oponho à buraqueira da cidade de Manaus, eu me oponho à falta de merenda nas escolas, eu me oponho à falta de remédio nas unidades básicas de saúde, eu me oponho a uma mãe de família sair de casa, bater na porta de uma UBS e não ser atendida porque está fora da área de cobertura, eu me oponho a uma faixa azul que atormenta a vida das pessoas, atormenta a vida do trabalhador que anda no ônibus do lado direito, atormenta a vida do motorista que tem o seu carro particular. É a isso que eu me oponho e não a você. Eu não tenho nada contra você e não é você que guia a minha caminhada. O que guia a minha caminhada é o desejo de oferecer um futuro melhor para a nossa gente. Por outro lado, quero dizer que o que vai nos fazer conquistar a diferença e vencer as eleições é não só o apoio do deputado Silas Câmara, do deputado Serafim, eu tenho certeza do voto do deputado Zé Ricardo, mas acima de tudo dos eleitores que votaram na mudança no primeiro turno e que no segundo turno insistirão na mudança para que a gente possa ter um futuro melhor, com uma educação bacana, com uma saúde digna, com um transporte que garanta condições de vida para as pessoas e com uma cidade mais segura. É esse o futuro que está batendo as nossas portas. Muito obrigado, candidato Marcelo Ramos. Vamos então dar sequência ao nosso primeiro bloco e com o início da rodada de perguntas entre os candidatos com o tema livre e por ordem prévia de sorteio, quem começa perguntando é o candidato Marcelo Ramos. Lembrando, a pergunta tem o tempo de um minuto para ser feita, a resposta de dois minutos, a réplica de um minuto e a tréplica de um minuto. Depois teremos então a pergunta do candidato Arthur. Começamos então, pergunta do candidato Marcelo Ramos. Bem, candidato, a sua administração incluiu 300 mil manauaras no SPC e no Serasa por conta de débito no IPTU. Mais do que isso, entrou com uma série de ações judiciais, inclusive com bloqueio do BASENJUDE, bloqueando contas de trabalhadores, de trabalhadoras, de servidores públicos por conta de débito no IPTU. Eu quero saber como é que o senhor se sente sendo responsável por uma mãe de família que vai comprar um fogão no crediário e não consegue, por uma mãe que acabou de ter seu filho e quer comprar um carrinho de bebê e não consegue, e qual é a sua proposta para ter uma política fiscal mais equilibrada para a cidade, para que volte a cobrar o IPTU da forma regular, da forma justa, através das ações judiciais, mas sem incluir os cidadãos manauaras, trabalhadores, gente simples, nos órgãos de restrição ao crédito. Dois minutos. No primeiro turno, o candidato Marcelo perdeu, para mim, 230 e tantos direitos de resposta por voltar com a verdade. Ele fala em 300 mil. Seria ele o irresponsável, não quer dizer que seja, se ele simplesmente não se dignasse a cobrar de quem deve a Manaus para se poder fazer escolas, postos de saúde, o que mais seja. São 30 mil pessoas, menos do que são 26 mil pessoas que estão ajuizadas. É absoluta inverdade o que colocaram na cabeça do candidato Marcelo Ramos. Agora, de maneira muito tranquila, eu acredito que nós temos que fazer justiça a partir da verdade fiscal também. Eu tenho uma prefeitura que não parou, ao contrário do governo, liderado e chefiado pelo aliado dele, o governador José Mello, que está enredado em denúncias graves de corrupção e está paralisado. Crise na segurança, não cumpre os compromissos com Manaus, me afastei dele exatamente por isso. E o governador Mello desequilibrou completamente no plano fiscal o Amazonas e nós mantemos as nossas contas saudáveis, não há que trazer o 13º salário, os nossos salários estão em dias, cumprimos os nossos deveres fundamentais e fazemos obras, entregamos obras, todas elas com muito respeito ao dinheiro público, ao dinheiro do trabalhador. Eu tenho mais o que dizer, obviamente, sobre a questão que me ocorre quando se fala em futuro. O candidato foi vereador por dois anos e foi deputado estadual por quatro. Foi atribulado à gestão, diretor da SMTU. Eu pergunto se isso é bastante. Manaus não é primeiro emprego, Manaus não é menor aprendiz, Manaus exige cabedal, exige experiência e teremos anos difíceis pela frente, 17 e 18. É hora de comparar currículos e vidas e o povo decidir com muita serenidade. Mas Manaus não é para se fazer experiência. Manaus exige experiência prévia, exige que se tenha sido ministro, deputado, senador, o que mais? Para se tocar com firmeza a vida de uma cidade que merece tudo de nós. A réplica, um minuto. Fico impressionado, um homem que governou a cidade por quatro anos, que não cumpriu nada do que prometeu na campanha anterior, que passou quatro anos choramingando por falta de dinheiro, que não encontrou soluções criativas, que não seguiu o exemplo, por exemplo, de ACM Neto, que de oposição, na crise, teve 73% de reconhecimento da sua gente, do seu povo. O que mais me impressiona, Arthur, é que tu tem orgulho de ter colocado as pessoas no SPC e no Serasa. Você começou a resposta cheio de orgulho no coração, cheio de vontade de dizer que um pobre que ganha um salário mínimo, tem mesmo que está com nome no SPC e no Serasa, tem mesmo que está com nome no cartório por R$ 50,00 de débito do IPTU, tem mesmo que pagar R$ 58,00, R$ 60,00 para o cartório para conseguir tirar o nome por conta de uma dívida de R$ 50,00. Você é insensível, isso é a marca da sua vida pública, é não gostar das pessoas mais humildes da cidade. A réplica, um minuto. O candidato insiste em mentir. Isso não lhe dará votos. Faz uma campanha velha, antiga, estilo anos 50, aquela de só jogar pedras e não saber construir. Eu fiz a conta das propostas dele e o custo, Marcelo, é de R$ 1,5 bilhão a mais do que o orçamento prevê. Eu faço uma análise cabida dentro do orçamento. Agora, não tenho orgulho nenhum de ter colocado quem quer que seja no IPTU. E a minoria é de pessoas muito pobres, sim. Só 10 pessoas tiveram reajuste do IPTU. Isso é obra do Amazonino ainda. Eu herdei isso e estou cumprindo a lei. Só 10 pessoas tiveram reajuste de 100%. A maioria teve reajuste muito justo e muito baixo. Eu disse apenas que ele não falou a verdade. Ele veio com uma história antiga e surrada, de cabeça ruim, que cheou ao ouvido dele, de que eram 300 mil pessoas. Eu disse que não, são 26 mil. Agora, candidato, existe a PGM para tomar conta também das finanças do município. Eu não governo simplesmente de brisa, nem de promessa. Eu governo de realidade. Por isso, não são 300 mil, são 26 mil. Muito obrigado. Agora, o candidato Arthur Neto faz a pergunta ao candidato Marcelo. Um minuto. Candidato, gostaria de saber quais são os seus projetos, seus planos para enfrentar o desemprego. Porque enfrentamos a crise mais grave da história econômica deste país, mais grave que a crise de 1901, muito mais. E nós temos que ver qual é a participação, que eu sei que não é a maior de todas, para se fazer Manaus inserida na luta contra o desemprego. Dois minutos. Eu agradeço a oportunidade de responder e lembrando que, nesse período da crise mais grave da história, a atual administração teve 5 bilhões de reais. E isso, reconhecido pelo TRE, o TRE autorizou a repetir que a atual administração teve 5 bilhões de reais a mais, porque o atual prefeito tentava impedir que nós dissessemos a verdade, que arrecadou 300 milhões a mais de PTU, que arrecadou 400 milhões a mais de ISS, que teve 1 bilhão e 800 milhões a mais de repassos da União e do Governo do Estado do que teve a administração anterior. Nós vamos enfrentar o desemprego com seriedade, porque milhares de pessoas foram demitidas do distrito e a Prefeitura, em momento nenhum, estimulou essas pessoas a serem empreendedores. Quem foi demitido do distrito recebeu uma rescisão, tem um dinheirinho que pode ser transformado numa atividade sustentável. A Prefeitura não tomou nenhum cuidado com o comércio do centro da cidade. Os comerciantes estão pedindo socorro. Só diz que o centro foi revitalizado quem não anda no centro. O centro está sofrido, o centro está abandonado, os comerciantes não conseguem mais ter viabilidade econômica nas suas atividades. E, além disso, nós precisamos criar um ambiente facilitador da atividade econômica. Hoje, tudo é difícil na Prefeitura. É difícil licenciar uma obra, é difícil tirar uma certidão, é difícil conseguir autorização para funcionar. Eu recebi relatos de vários empresários que tentam gerar emprego e renda em Manaus e não conseguem, porque a cidade entrega a burocracia, a falta de cuidado, a falta de atenção. O prefeito precisa responder para a cidade de Manaus o que foi feito com os mais de 5 bilhões. Por que ele não cumpriu as promessas de campanha? Ele tenta, desde o primeiro turno, se afastar do debate da avaliação da Prefeitura dele. É isso que está em xeque. Foi feito mais compromissos de campanha, 4 anos para que esses compromissos fossem cumpridos, e eles não foram. É preciso fazer um balanço disso. E o segundo turno vai nos possibilitar ter clareza do que é a continuidade e do que é a mudança. Réplica, um minuto. O sentimento com o Marazis, com o José Melo, com o Silas Câmara, é complicado de eu aceitar. Mas, de qualquer maneira, eu vou explicar para o candidato uma vez só o que o povo já sabe. 810 milhões eu capitalizei a Previdência e recebi um prêmio agora por ter uma Previdência para os funcionários ideal. É respeito do Ministério da Previdência a nosso respeito. 1,750 bilhões foram reajustes, inclusive muitos acima da inflação, que concedi para os funcionários públicos. Façam as contas. 1,5 bilhão, 31% de inflação no período. E 650 milhões a nossa perda de arrecadação em absolutamente dois sofridos anos 2015 e 2016. Aí estão, com exceção de 200 e poucos milhões que sobraram. É para fazer tudo mais. O candidato parece a Alice do País das Maravilhas. Sonha, delira. Ou, às vezes, quem sabe, delira, não falando exatamente com boa fé, com boa intenção. Inexperiência não resolve. Inexperiência com má fé resolve menos ainda. Tréplica, um minuto. Olha lá, meu amigo e minha amiga. O que não resolve é mentira. Existe uma cidade de fantasia. Esse senhor, ele vive numa cidade de fantasia. Ele tem uma cidade só dele. Na cidade dele tudo funciona. Na cidade dele faltou dinheiro. Na cidade dele as pessoas querem bem a ele. Esse homem não pode andar no centro de Manaus hoje. Não anda no centro de Manaus. É odiado pelos trabalhadores. Não é querido na cidade. 65% do eleitorado reprovou a sua administração. E mais da metade vai confirmar essa reprovação. Nós queremos falar de futuro, de esperança. Nós queremos falar do tempo de aprender. Nós queremos falar do saúde em minha casa. Para que universalize a cobertura de atenção básica, que foi abandonada. Prometeram aumentar de 161 equipes de estratégia de saúde da família para 365. Não aumentaram nada. Nós vamos aumentar para 400. Cofinanciamento do Ministério da Saúde. Esse é o esforço. Não é mudança. É garantir um mandato de deputado federal por Sabino e ser mandado pelo Eduardo Braga a essa cidade. Aí não é mudança. Encerramos aqui o primeiro bloco do primeiro debate na TV para o segundo turno das eleições aqui de Manaus. No próximo bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si com o tema livre. Bande eleições 2016. Eleições 2016. Oferecimento 3D Alarmes. Insegurança nunca mais. Guaraná Real Long Neck. Girou. Tomou. Axis. Evoluir sempre. MP Consultoria. Soluções de gestão e compromisso com o resultado. Pega promoção Axis. Internet corporativa e banda larga empresarial. Com instalação grátis. Isso mesmo. Você usa a melhor internet de Manaus. E a instalação é por nossa conta. Ligue. 3090. 3090. Axis. Evoluir sempre. A 3D Alarmes vem trabalhando sempre pensando na sua segurança. Por isso, a 3D Alarmes oferece o serviço de segurança eletrônica. Com ele, você conta com toda a proteção e tranquilidade que sua vida merece. Vinte e quatro horas por dia. E o melhor, tudo com muita tecnologia, agilidade e confiança. É proteção para você e seu patrimônio mais valioso, sua família. E custa bem menos do que você imagina. 3D Alarmes. Insegurança nunca mais. Shopping dos pneus multimarcas. O maior estoque. A maior variedade de marcas e modelos de pneus da região. Aproveite a super promoção. Pneu Pirelli Scorpion. 1 hora 16 da vista. 550 reais. Com débito ou no dinheiro. Duas lojas, caixoeirinha e parque 10. Em tempos de desafios, é preciso estar atento aos ciclos de oportunidades. Vivenciamos uma crise, mas há sempre algo que sua empresa pode fazer. As soluções em gestão e educação executiva da MB Consultoria tem compromisso com o resultado. As metodologias e projetos avaliam a realidade da empresa e as bases do seu mercado. E colaboram com a implantação de um plano de medidas de gestão para a melhoria dos resultados. MBConsultoria.com Sem noção. Mega Promoção Access. Internet corporativa e banda larga empresarial. Com instalação grátis. Isso mesmo. Você usa a melhor internet de Manaus. E a instalação é por nossa conta. Ligue. 3090. 3090. Access. Evoluir sempre. Shopping dos pneus multimarcas. O maior estoque. A maior variedade de marcas e modelos de pneus da região. Aproveite a super promoção. Pneu Pirelli Scorpion. 1 hora 16 da vista. 550 reais. Do débito ou no dinheiro. Duas lojas, caixueirinha e parque 10. Eleições 2016. Oferecimento. 3D alarmes. Insegurança. Nunca mais. Guaraná Real Long Neck. Girou. Tomou. Access. Evoluir sempre. MP Consultoria. Soluções de gestão e compromisso com o resultado. E estamos de volta com o debate entre os candidatos que disputam a prefeitura de Manaus no segundo turno das eleições ao vivo pela Band Amazonas, mantendo a tradição da Band de sempre realizar o primeiro debate entre os candidatos. Vamos conhecer agora as regras do segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si com o tema livre. Aqui serão duas rodadas, com tempo de 30 segundos para cada pergunta, 2 minutos para cada resposta e 1 minuto para cada réplica e tréplica. A ordem também já está definida por sorteio prévio. Bem, como já foi dito, de acordo com o sorteio, quem começa a fazer as perguntas nestas duas rodadas deste bloco é o candidato Marcelo Ramos. Vamos então à primeira pergunta, 1 minuto. 30 segundos, desculpe. Bem, candidato, quando o governo do estado repassou para a prefeitura o Proama e a prefeitura repassou para Manaus Ambiental o Proama, ficou pactuado que a forma de pagar o empréstimo que o estado concebeu para a realização dessa obra seria garantir tarifa social para todos os beneficiários do Bolsa Família. Manaus tem 130 mil beneficiários do Bolsa Família. Eu gostaria de saber quantos são beneficiários da tarifa social e por que essa determinação contratual não foi cumprida e nenhuma providência tomada. Resposta, 2 minutos. Bem, o candidato está tonto. Completamente tonto. Ele me confundiu com o governador Melo, que é aliado dele. Este sim não pode sair nas ruas, porque faz um governo reprovável no plano ético e no plano administrativo. E é arrogante. O candidato, ele faz assim, ele pensa que ele é a última bolacha do pacote. E, na verdade, tem uma vida curta e inexperiente na política. E eu procuro simplesmente responder com humildade aos questionamentos que me são feitos, inclusive a essa tentativa eterna de jogar pedras que marca a personalidade do candidato. Isso me elogiou muito. Inclusive dizendo que eu era perseguido pelo governo Omar Aziz e que eu era perseguido pelo governo federal. Por alguma razão. Devei me querer bem, porque olhos azuis eu não tenho. Agora, muito bem. Não são 130 mil candidatos. São 160 e tantos mil, porque nós temos a Bolsa Família Municipal. Estou já fazendo isso. Já estou mandando, e espero apenas que passe o período eleitoral, para nós não deixarmos o polo passivo ficando com quem está reclamando, querendo a tarifa social. Vamos agora obrigar a empresa a procurar, sob a nossa supervisão, para imediatamente fazer esse cadastro. A tarifa social foi uma conquista nossa. Naquele momento, colocamos 562 mil pessoas com água nas zonas norte e leste. E a cidade cresceu, 340 mil pessoas a mais. É uma eterna busca para se enfrentar os problemas de uma cidade que foi mal planejada, mal organizada. Mas que merece o nosso amor e, por outro lado, merece que a gente a trate com todo carinho, com toda deferência. Réplica, um minuto. Eu não vou cair na tentação dessas agressões tolas de um homem que deveria ser maduro nessa cidade. Mas eu preciso dizer que quem anda tonto pela cidade, pelo que se diz aí em restaurantes, não sou eu. Não sou eu que ando tonto pela cidade. E quero dizer mais. Não são 160 mil beneficiários. Porque quem recebe o Bolsa Família Municipal, prefeito, o senhor devia saber disso. É a sua administração. Quem recebe o Bolsa Família Municipal, recebe como complemento do Bolsa Família Federal. Não tem ninguém que receba o municipal sem receber o federal. São 130 mil cadastrados na Caixa Econômica. E, infelizmente, só 2.500 desses 130 mil recebem, pagam tarifa social de água. A Arsan já condenou a empresa Manaus Ambiental em 13 milhões de reais de multa. E a Prefeitura nunca executou. Nós vamos garantir que as 130 mil pessoas possam pagar tarifa social, porque isso significa muito na vida de uma pessoa humilde. Significa comprar algo a mais para a sua casa e para a sua família. Tréplica, um minuto. Muito bem. Nós estamos fazendo exatamente isso. Buscando oferecer a tarifa social para todos aqueles que a merecem. Por outro lado, a Arsan não faz nada que não seja provocado por nós. Nós temos transformado já em medidas compensatórias pagas por essa empresa Manaus Ambiental o que ela deve. E vamos agora receber 3 milhões e poucos de reais que já estão na fase final da execução. O candidato não perde essa mania. Agora ensinou que eu bebo e que eu fico tonto nos restaurantes. Entende isso. Se tem uma pessoa que eu conheço na minha vida que bebe mais do que eu, é ele. Até porque ele costumava dar desculpa em casa que estava comigo e se portava desse jeito. Eu fico muito triste com isso, porque eu não vim aqui para debater questões pessoais. Vim aqui para respeitá-lo e para ser respeitado por eles. E para respeitar, sobretudo, o mediador, e mais que o mediador, que está me ouvindo em casa. Nós vamos sim trabalhar a tarifa social. E nós temos uma obra. O programa foi utilizado. Era um elefante branco antes. Na minha gestão, em oito meses, virou exatamente a possibilidade de se colocar água para 560 milímetros. Tempo esgotado. O candidato Arthur Neto tem agora 30 segundos para perguntar ao candidato Marcelo. O candidato Marcelo, o governador Melo, seu aliado, ele quer passar, quer fechar Caíques, Caímes, SPAs. Eu já me dispus perante o presidente Temer, ajudo com o presidente Temer, fazer isso aí, ser reaberto se ele fechar. Mas eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esse escândalo terrível que faz com que pessoas do condomínio eficiente de cidade não durmam. Que faz com que pessoas, não adianta tentar me envolver nisso, porque você sabe que não sou eu a ter medo da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma entidade que eu admiro e que me respeita também. Tempo, dois minutos para a resposta. Arthur, eu não gostaria de dizer isso, mas a minha esposa é testemunha. Eu te carreguei jogado dentro do meu carro, o vigia do teu prédio me ajudou a te carregar e jogar no sofá da tua sala. Mas não é isso que a população quer saber. Nós precisamos debater sobre a cidade. Eu tento debater a cidade. Eu tento falar que você não cumpriu as suas promessas de campanha e você tenta todo o tempo desfocar a eleição, falar de baixarias, falar que coisas fazem mal às pessoas, que invadem as famílias das pessoas. Você monta vídeo na internet, você mente, você brinca com a minha família, comigo. Você sabe, você já me elogiou tantas vezes, você já me pediu coisas, Arthur, que se eu fosse igual a você, eu diria aqui, para as pessoas assistirem, favores. Porque você olhava para mim e dizia, você vai ser governador, cuida de uma pessoa que eu quero bem para mim. Você disse para mim, dentro do meu carro. Então vamos parar com essa brincadeira, vamos falar sobre o futuro da cidade, sobre o que as pessoas querem ouvir. O tempo inteiro tu quer deslocar o debate da tua administração para discutir a administração do Melo. De 2014, quando foi feito o primeiro contrato, até 2015, você era aliado do Melo, você andava para um lado e para o outro com ele, quando toda essa roubalheira acontecia. Agora, Arthur, eu peço que você explique o contrato com o senhor Gilberto Aguiar. O senhor Gilberto Aguiar está preso na operação Maus Caminhos. A tua administração nascença contratou uma empresa para fazer vacina antirrábica em 2013 por 700 milhões de reais. E contratou em 2014 para fazer a mesma quantidade de vacinas antirrábicas a empresa do senhor Gilberto Aguiar, preso na Maus Caminhos, por 1 milhão e 700 mil reais. 90... Calma, está nervoso, calma. Eu ainda tenho tempo, calma. 95% de aumento. Explique isso, não para mim. Para o povo de Manaus, você está muito envolvido na Maus Caminhos. A réplica é muito fácil. É muito fácil. O candidato é um difamador. Ele sabe que os aliados dele estão envolvidos na Maus Caminhos. Agora, essa empresa não trabalha mais para nós. E mais, trabalhou na época em que o secretário de saúde meu era o irmão do governador José Melo, Evandro Melo. E agora, por um terço do preço, nós estamos fazendo o mesmo trabalho. Espero que o candidato não se aborreça de eu ter amor pelos animais e de procurar atender também a necessidade desses amigos tão queridos. No mais, eu sofri aqui insultos. E carregou... Meu Deus do céu! Eu depositei esperança no candidato. O candidato queria ser meu vice. Ele ficava comigo o tempo inteiro e queria ser meu vice. Dizia que seria uma dupla imbatível. E eu olhava para ele e dizia assim, alguma coisa não faz com que eu confie nele. Ele precisa amadurecer mais. Amadurecer? Já devia ter amadurecido. Com a idade dele, eu já era prefeito de Manaus. Já tinha sido deputado federal, candidato a governador, uma eleição disputadíssima contra a oligarquia, que foi sempre essa a minha destinação e a minha forma de fazer política por aqui. Então, quero entrar em detalhes pessoais. Eu deploro e me solidarizo com quem está ouvindo o que diz de baixarias e de verdades e o candidato Marcelo Ramos. Créplica, um minuto. Eu realmente me pressiono com essa sua capacidade de atacar as pessoas, de injuriar as pessoas e de querer se fazer de coitado. Parece assim que todo mundo em Manaus é bobo e só ele é inteligente. Só ele sabe das coisas, só ele finge que é o bonzinho. A cidade te conhece. As pessoas te conhecem. As pessoas sabem como você trata a administração pública. As pessoas sabem que você não gosta das pessoas mais humildes da nossa cidade. O que está em jogo nessa eleição é a continuidade contra a mudança, é a verdade contra a mentira, é o desespero contra a esperança. Nós estamos fazendo uma campanha super bonita, vítimas de acusações absurdas pela internet, vítimas de mentira, tentativa o tempo inteiro de me colar em uma coisa que eu não tenho nada a ver com isso. Quem mora em Manaus me conhece, sabe da vida simples, da vida austera que eu tenho com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Não é justo isso. Não é justo, Arthur, com as pessoas que me querem bem e que um dia te respeitaram. Eu espero que você... Tempo esgotado. Nós teremos agora, na sequência, então, a outra rodada de perguntas. O candidato Marcelo tem 30 segundos para a sua pergunta ao candidato Arthur. Eu tenho insistido de que nós precisamos e queremos e vamos fazer um governo que pense nas pessoas mais humildes, aquelas que precisam mais da Prefeitura. São as pessoas mais humildes que não precisam só do asfalto, da rua e da iluminação. São as pessoas que precisam da escola pública, que precisam da unidade básica de saúde. E essas pessoas tiveram um grande baque nos últimos quatro anos. Você diminuiu de 100 mil para 20 mil os beneficiários do leite do meu filho. Como você se sente e qual a explicação para isso? Dois minutos. Não houve uma só reclamação de ninguém do povo. O candidato reclama porque ele não precisa do leite do meu filho. Ele já não tem idade de mamar mais. Pelo menos no leite. Então, nós fizemos a limpeza de um cadastro que era politiqueiro. Flagrei mercearias vendendo o leite do meu filho para pessoas que simplesmente faziam... Era um comércio aquilo. Eu penso na vida das crianças. Fizemos o cadastro e estamos agora funcionando como uma central moderna, informatizada, como tudo na Prefeitura está ficando, a partir do nosso projeto da cidade inteligente, que já está sendo executado. E, por outro lado, eu sei que Manaus me conhece muito bem. E sei mais. Eu sei que Manaus sabe distinguir o joio do trigo. A minha experiência, essa coisa de fazer tudo aquilo que o marqueteiro fala, de fazer, olha, humilde contra ricos. Então, eu seria o candidato dos ricos e ele dos humildes. Não sabia até pouco tempo onde era o zumbi. Simplesmente se perderia. Se eu deixasse esse moço lá, ele voltaria dois dias depois para casa. A menos que pegasse um táxi. Então, eu tenho muita convicção de que nós temos que trabalhar o Brasil, o Amazonas e Manaus com respeito. É a experiência contra a inexperiência. É a experiência contra uma... E a experiência que, inclusive, quer continuar a mudar a cidade de Manaus para melhor. E a inexperiência, assessorada por pessoas que são da pior política, os processos, as confusões, os envolvimentos em maus caminhos. E, por outro lado, a inexperiência que se andar sozinha vai dar com certeza com os burros na água. Porque não é lugar para se aprender a prefeitura de Manaus. É lugar para se chegar sabendo. Para se chegar fazendo. Para se chegar com consciência. E eu digo com sinceridade. Não me arrependo de ter disputado essa eleição porque não vejo no candidato as condições efetivas de tocar essa cidade. De segurar esse peão, esse boi, esse cavalo bravil na unha, no laço. Porque isso aqui exige experiência, ponderação, exige capacidade de trabalho e exige que se tenha feito algumas coisas antes. Ele não fez o bastante para ser prefeito de Manaus. Eu quero ser prefeito para mudar mais. Réplica, um minuto. A idade, ela necessariamente traz cabelo branco. Não necessariamente traz sabedoria. O prefeito foi prefeito muito jovem e agora é prefeito bem mais maduro. E tem bem mais maduro o mesmo comportamento destemperado, o mesmo comportamento fora de prumo, o mesmo comportamento agressivo que tinha lá atrás. Esse comportamento que ele tem comigo, ele tem com camelô, ele tem com cobrador de ônibus, ele não tem é com empresário, que deve 75 milhões de ISS sem que nenhuma providência tenha sido tomada pela prefeitura. Eu quero tentar, devolver o debate para o prumo, devolver o debate para fazer um balanço da tua administração, para fazer um balanço do que nós temos a oferecer para o futuro da cidade. Porque eu tenho muito medo de quem faz campanha sem dizer nada do que vai fazer no futuro. Porque tem muita dificuldade de dizer o que vai fazer no futuro, porque já disse num passado próximo e não conseguiu cumprir. A cidade está cheia de esperança, está cheia de sonhos, de dias melhores. E é isso que vai vencer. Tréplica, um minuto. Eu pego o exemplo que acabou de citar o candidato Marcelo Ramos. Eu fui prefeito não tão jovem, ele não é tão jovem assim. Fui prefeito no primeiro ano eu apanhei muito, no segundo ano eu apanhei menos um pouco, no terceiro ano eu estava bem, no quarto ano foi ótimo e acabou o mandato. Manaus precisa de uma bagagem administrativa que eu não tinha. Teria que ter sido secretário de pastas importantes, teria que ter sido deputado federal e já tinha sido eu, senador, teria que ter vivido a experiência que eu vivi no Ministério, ajudando o presidente Fernando Henrique Cardoso a governar o país. Manaus não é, eu repito, primeiro emprego, não é menor aprendiz. Eu vou a partir de agora simplesmente ignorar as sacadilhas do candidato porque não é essa a minha destinação. Se me perguntasse alguma coisa concreta, algum pedido de resposta para alguma inquietação sua, eu que pretendo governá-lo com a ajuda de Deus e do povo, eu daria com o maior prazer, com a maior humildade. Porque eu também não tenho nada contra ele, nada, absolutamente nada. Eu tenho a favor de Manaus, a favor da nossa gente, a favor do nosso povo, a favor do meu país e a favor de que a gente não permita aventuras mal assessoradas por pessoas mais velhas. Seguindo então, agora o candidato Arthur pergunta ao candidato Marcelo, 30 segundos para a pergunta. muito bem, eu pergunto a vossa excelência, deputado, vereador, o que acha do transporte coletivo, que críticas faz, que projetos tem para o crescimento da frota, que projetos tem para se transformar, se é o BRT a sua opção, é a minha, para se fazer do BRT um salto de qualidade que lege Manaus a um patamar de elevação tecnológica e de respostas sociais para o povo que usa transporte coletivo? Dois minutos para a resposta. Eu fico feliz com a pergunta e resgato o que já era a sua proposta na campanha passada e o que seria BRT virou a faixa azul. A faixa azul não é BRT, a faixa azul não é nem corredor ecológico de ônibus, não é nem corredor exclusivo de ônibus, a faixa azul é um arremedo com uma lata de tinta, com rolo, com talão de multas. BRT de verdade depende de obra de infraestrutura. Lá em Belém fizeram BRT mesmo não tendo Copa, lá em Salvador fizeram BRT, lá em Goiânia fizeram BRT, todas as grandes cidades brasileiras estão avançando por esse caminho. Eu entendo que o melhor caminho é o BRT, o BRT com obras de infraestrutura, com alargamento de vias, o BRT com ônibus com porta do lado certo. Nós não podemos improvisar na cidade e essa experiência não serviu para que você fizesse a faixa azul num dia e tirasse a faixa azul no outro dia. Mudasse o T2 para C2 num dia e voltasse a ser T2 no outro dia. O que mais há na administração é improviso e a cidade não pode viver de improviso. A cidade precisa de obras de infraestrutura, alargamento de vias, aumento da velocidade média da frota é um erro, candidato. Falar em aumento da frota, nós precisamos aumentar a velocidade média da frota para que o ônibus ande mais rápido. Quando o ônibus anda mais rápido, o cidadão espera menos, o ônibus passa menos lotado e a tarifa também fica mais sustentável, porque você precisa de menos ônibus, menos viagem para a mesma linha. É esse o esforço que deve ser feito para oferecer um transporte sustentável para a vida da nossa cidade. E nós vamos conseguir isso. Não vai ser fácil. Isso não acontece com passe de mágica e nem com palavras bonitas. Isso acontece com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço, que nós vamos fazer nos próximos anos junto com o povo de Manaus, que é um povo honesto, trabalhador, cheio de vontade de voltar a andar para frente e que viveu dias de dificuldades nos últimos quatro anos, mas já haverá de viver dias melhores. Um minuto, réplica. O candidato ignora a crise que eu enfrentei, ignora o quadro trágico de perseguição política movida pelo governo da presidência de Dilma a mim e prefere simplesmente se dedicar a fazer e tentar ser prefeito a qualquer preço em Manaus. O BRT já está muito bem encaminhado no Ministério das Cidades. É um projeto de um bilhão de reais. Alagar via, sim. E, por outro lado, trabalharmos também as vias segregadas e a faixa azul é um trabalho na direção do BRT. Do mesmo modo, eu insisto em que nós temos que fazer obras de arte, viadutos, passagens de níveis, sete ou seis, vai depender do projeto final, estações, terminais de integração e mais. Vamos ter quatro estações intermediárias para fazermos esse complexo que é o BRT. Ele dirigiu... Obrigado. Réplica, um minuto. Essas são as promessas da campanha passada, repetidas agora. Não dá para repetir sem justificar porque não fez nos últimos anos. Eu quero citar um exemplo que eu acho que ele é bastante esclarecedor. O prefeito ACM Neto, prefeito de Salvador, prefeito do DEM, de um partido de oposição, perseguido pela presidente e aqui, enquanto o prefeito era aliado do governador durante quase todo o seu mandato, o ACM era oposição também ao governador durante todo o seu mandato. conseguiu revolucionar a cidade de Salvador. Foi reeleito com 73% dos votos do povo de Salvador. Sabe por quê? Porque era jovem, cheio de vontade de construir, tinha humildade suficiente para contratar técnicos, para governar com mais gestão e com menos política. O grande problema da atual administração é excesso de política onde deveria ter gestão. Por isso o dinheiro não rende, por isso o dinheiro falta. O problema não é crise, o problema é qualidade no gasto público, mas isso tem dia e hora para mudar. Muito obrigado aos dois candidatos, Marcelo Ramos e Arthur Neto. Terminamos aqui mais uma rodada de perguntas entre os candidatos para a eleição do segundo turno da Prefeitura de Manaus. No próximo bloco, candidato pergunta para candidato, agora com temas determinados pelo jornalismo da Band Amazonas. Band Eleições 2016. 2016. Eleições 2016. Oferecimento 3D Alarmes em segurança nunca mais. Guaraná Real Long Neck girou, tomou, axis, evoluir sempre. MP Consultoria. Soluções de gestão e compromisso com o resultado. Sem noção. Sem noção. Em tempos de desafios, é preciso estar atento aos ciclos de oportunidades. Vivenciamos uma crise, mas há sempre algo que sua empresa pode fazer. As soluções em gestão e educação executiva da MB Consultoria têm compromisso com o resultado. As metodologias e projetos avaliam a realidade da empresa e as bases do seu mercado e colaboram com a implantação de um plano de medidas de gestão para a melhoria dos resultados. MBConsultoria.com Shopping dos pneus multimarcas. O maior estoque, a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região. Aproveite a super promoção. Pneu Pirelli Escorp 1h16 à vista, 550 reais. No débito ou no dinheiro. Tuas lojas, Caixoeirinha e Parque 10. Megapromoção Access. Internet corporativa e banda larga empresarial com instalação grátis. Isso mesmo. Você usa a melhor internet de Manaus e a instalação é por nossa conta. Ligue 3090 3090. Access. Evoluir sempre. A 3D Alarmes vem trabalhando sempre pensando na sua segurança. Por isso, a 3D Alarmes oferece o serviço de segurança eletrônica. Com ele, você conta com toda a proteção e tranquilidade que sua vida merece. 24 horas por dia. E o melhor, tudo com muita tecnologia, agilidade e confiança. é proteção para você e seu patrimônio mais valioso, sua família e custa bem menos do que você imagina. 3D Alarmes. Insegurança nunca mais. Megapromoção Access. Internet corporativa e banda larga empresarial com instalação grátis. Isso mesmo. Você usa a melhor internet de Manaus e a instalação é por nossa conta. Ligue 3090 3090. Access. Evoluir sempre. Shopping de pneus multimarcas, o maior estoque, a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região. Aproveite a super promoção. Pneu Pirelli Escorp 1h16 à vista, 550 reais. No débito ou no dinheiro. Duas lojas, Caixoeirinha e Parque 10. Eleições 2016. Oferecimento 3D Alarmes. Insegurança nunca mais. Guaraná Real Long Neck. Girou, tomou. Access. Evoluir sempre. MP Consultoria. Soluções de gestão e compromisso com o resultado. E voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Segundo turno, eleições 2016, Band. Vamos conhecer agora as regras deste terceiro bloco. No terceiro e penúltimo bloco, os candidatos terão 30 segundos para elaborar perguntas com temas determinados pelo jornalismo da Band que serão sorteados ao vivo. O tempo para cada resposta será de dois minutos e mais um minuto para cada comentário. A ordem das perguntas também já está definida por sorteio prévio. bem, e por ordem de sorteio prévio, neste bloco, quem começa perguntando é o candidato Arthur Neto. Vamos, então, sorciar um tema para esta pergunta, retirando aqui da nossa urna um tema entre todos os que foram escolhidos pelos jornalistas da Band. candidato Arthur pergunta para o candidato Marcelo sobre infraestrutura. Trinta segundos para a pergunta, dois para a resposta, um minuto para o comentário. Muito bem. Fiz mais de 600 quilômetros de drenagem superficial e profunda, as duas somadas. Mais de 200 quilômetros de recapeamento das vias desta cidade. Uma intensa operação tapa-buraco. Pergunta ao candidato quais são os seus planos fundamentais para se continuar infraestruturando esta cidade. Eu tenho o hábito de fazer a drenagem, de fazer a correção da drenagem onde ela já existe e quero, portanto, saber o que penso com o candidato porque isso é importante para quem está em casa nos ouvindo. Dois minutos. Eu agradeço a pergunta e primeiro eu quero dizer o seguinte, que todos vocês podem acessar o meu Facebook agora e verão que todos os contratos com os presos da Maus Caminhos assinados pela CENSA foram assinados pelo atual secretário Homero Miranda Leão é um homem de confiança do atual prefeito. A Polícia Federal tenho certeza que chegará em todo esse emaranhado de relações promíscuas entre essas empresas de presos, o governo do Estado e também a Prefeitura. Quero dizer que é preciso fazer um balanço de certas informações porque as coisas são ditas com tanta convicção que parecem verdade. Mas eu quero pedir a um engenheiro que nos ouve agora. O prefeito passou a campanha inteira dizendo que fez 500 quilômetros de drenagem profunda. Agora, no debate ele já mudou. Foram 600 de drenagem profunda somadas com superficial. Sabe por quê? Porque para fazer 500 quilômetros de drenagem profunda ele teria que ter comprado 500 mil tubos de um metro e não existe essas compras entre os contratos da Prefeitura. Foram 19 milhões de reais de compra de tubo. Isso não dá para fazer 60 quilômetros de drenagem profunda. Isso não é verdade. E eu preciso dizer isso. Eu queria aqui falar só de propostas mas nós não podemos ouvir mentiras contadas para a população e tomar como se nada tivesse acontecido. Ele fala de asfalto na cidade de Manaus. A atual administração contratou 1 milhão e 300 mil toneladas de asfalto. Ouçam. 1 milhão e 300 mil toneladas de asfalto. Isso dava para recuperar asfaltar Manaus-Boa Vista duas vezes. Óbvio que isso precisa de uma investigação. É dinheiro mal gasto. É desperdício. Desperdício por falta de controle. Eu não quero nem dizer que é corrupção mas por falta de controle absoluto. Nós vamos contratar melhorar a gestão qualificar o gasto público para que essas grandes compras cheguem na vida do cidadão. Ainda tem muito buraco na cidade e as pessoas não vivem só 3 meses. Elas vivem 4 anos. Um minuto, candidato. Tem até porque aliados dele do candidato Marcelo não sabiam fazer o asfalto ou não queriam fazê-lo com honestidade. Eu asfalto levando a sério em primeiro lugar a preocupação com o saneamento básico. E a obra que eu faço ela dura. Por outro lado eles se reverem ao candidato ao secretário Homero de Milanda Leão. Se isso é verdade o Homero está demitido. Eu não sou o Melo que apoia o Marcelo e já fala até na dupla Marmelo com carinho. Eu não sou o Melo que simplesmente coexiste com a corrupção. Não há nada que envolva a Prefeitura. Isso não é tentativa diversionista porque ele sabe que está chegando a hora da eleição. Mas quem vai para a cadeia se Deus quiser além do Mohamed aquela figura degenerada é quem o apoia. As pessoas que são mandantes dessa corrupção perversa que neste minuto está matando alguém nos hospitais desta cidade administrados pelo Estado. Fizemos sim 618 quilômetros de drenagem profunda e superficial e 200 e 500 618 quilômetros e 200 quilômetros de recapiamento do melhor nível deste país. Muito obrigado. dando sequência então ao formato do nosso bloco agora teremos o candidato Marcelo perguntando para o candidato Arthur sobre um dos temas escolhidos pelos jornalistas da Band. Deixa eu ver o tema aqui agora. Educação na zona rural e comunidades indígenas este é o papel. O candidato Marcelo pergunta 30 segundos. Eu quero aproveitar a pergunta sobre educação na zona rural para perguntar ao prefeito o candidato à reeleição quais medidas foram tomadas para diminuir o déficit de 173 escolas alugadas que segundo um subsecretário seu ocorria coisas não republicanas no aluguel dessas escolas mas são muitas escolas improvisadas e o que foi feito nos últimos anos para diminuir esse déficit de 173 escolas alugadas em prédios improvisados. Dois minutos fizemos cerca de 30 obras neste campo e avançamos da 21ª posição do IDEB para a 11ª colocando Manaus já na elite do ensino público do ensino fundamental. Nós fizemos algo diferente nós não perdemos tanto assim a cabeça com essa história de escola em tempo integral nós praticamos educação em tempo integral isso é mais barato isso é mais em conta nós reciclamos e demos reforço a 100 mil alunos em 4 anos vamos agora avançar para 100 mil alunos e eu posso fazer as contas isso é verdade isso é possível não é uma coisa onírica sonhadora vamos fazer 100 mil reforços por ano que nos preparam para isso ele não falou em nada da população indígena não falou da zona rural e eu tenho muito carinho por ela eu administro não pensando na população eletroal que está ali e sim pensando nas pessoas que sem dúvida alguma merecem a cidadania fizemos escolas muito bonitas fizemos escolas e levamos para lá esses brinquedos eletrônicos que já fazem alegria de indiozinhos cambebas baréis e tantos mais nos preocupamos estamos agora asfaltando trabalhando o jamais para que a gente possa garantir inclusive a perspectiva da produção nós fazemos educação a sério não dá para se desconhecer o pulo que demos no IDEB e a escola que teve a média mais alta 7,6 foi uma escola muito humilde de um bairro muito humilde que é o Mauazinho uma comunidade do Mauazinho muito humilde Vila da Felicidade um jovem dedicado junto com o pai eu valorizei os professores salário aumento de 40% nesses quase 4 anos de governo acima da inflação portanto o total dos reajustes uma cidade muito uma uma vilazinha muito humilde a Vila da Felicidade de lá veio a maior nota que se a maior prova que com os meus professores que fazem amanhã o seu dia é o dia deles nós podemos administrar até numa lona no deserto se fosse o caso pela garra que eles têm mas estamos preparando o candidato para a tréplica o comentário melhor dizendo primeiro eu quero que seja apresentada a cidade de Manaus essa cidade muito bonita que foi feita para os nossos indios essa escola essa escola não existe não existe quero pedir que a assessoria coloque na internet a foto dessa escola muito bonita feita para os indios você sabe que essa escola não existe não foi construída escola para indígenas na cidade de Manaus durante a sua administração muito menos uma escola muito bonita mais do que isso a sua administração por ineficiência por falta de qualidade na gestão perdeu 52 milhões de dólares que seriam para construir 26 escolas mas foi perdido está arquivado a minha assessoria vai colocar agora no facebook a foto do relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento que vocês perderam nós vamos construir escolas com recursos próprios com parcerias e também com parcerias público-privada para que aquele particular que tem um terreno que topa construir um prédio nos modelos identificados pela prefeitura possa ser parceiro para os investimentos que a prefeitura não tem recursos próprios muito obrigado aos dois candidatos eu recebo a informação que foi pedido um direito de resposta para o candidato Arthur e concedido um minuto em função em função por favor muito obrigado em função do início de ofensas que foram feitas no bloco anterior se referendo a comportamento em bares da cidade mas eu gostaria de fazer ele também fez a mim ele disse que eu sou mais que é pois é pois é então nós vamos esclarecer o seguinte então o primeiro minuto o candidato Marcelo também disse que também foi ofendido então ele exige também um minuto direito de resposta eu começo concedendo o primeiro minuto são questões pessoais e que não devem entrar no debate que nós estamos debatendo programas de governo mas enfim a primeira defesa é concedida de um minuto ao candidato Arthur e eu aguardo orientações e não há defesa a solidariedade a quem nos ouve discutir aqui quem bebe mais é uma coisa realmente surreal eu prefiro aproveitar o tempo para falar sim que nós pleiteamos do BID um empréstimo que virá na próxima gestão não tínhamos o aval do governo federal mas com esse empréstimo nós teríamos a capacidade de extinguir metade dos aluguéis esse é um projeto por outro lado outro eu vou mostrar não para o candidato coloco na página dele alguma coisa quanto ele apaga fez assim inclusive desrespeitando a justiça eleitoral que me deu mais de 230 e tantos dias de resposta contra ele esse é mais um e ele vai se defender de uma coisa que eu não ataquei só disse que ele eu já ouvi bebendo é normal até já bebi junto com ele agora eu quero simplesmente que nós sejamos capazes de ver a verdade eu desisto de pedir que ele não minta mais vai mentir à vontade vou falar para você que me ouve você que está em casa talvez até desempregado com esperanças a escola existe e vou colocar na minha página do face belas escolas que fizemos na zona rural de Manaus ok muito obrigado candidato Marcelo apenas para seguir as regras os pedidos de direito de resposta tem que ser feitos durante o intervalo pelas assessorias a assessoria do candidato Arthur pediu foi concedido se o senhor se sentiu ofendido a sua assessoria pode pedir agora eles analisam e esse direito será concedido ou não ok muito obrigado vamos então ao intervalo e no próximo bloco voltamos com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos à prefeitura de Manaus neste segundo turno mande eleições dois mil e dezesseis até já eleições dois mil e dezesseis oferecimento 3D Alarmes em segurança nunca mais Guaraná Real Long Neck girou tomou Axis evoluir sempre MP Consultoria soluções de gestão e compromisso com o resultado a 3D Alarmes vem trabalhando sempre pensando na sua segurança por isso a 3D Alarmes oferece o serviço de segurança eletrônica com ele você conta com toda a proteção e tranquilidade que sua vida merece 24 horas por dia e o melhor tudo com muita tecnologia agilidade e confiança é proteção para você e seu patrimônio mais valioso sua família e custa bem menos do que você imagina 3D Alarmes insegurança nunca mais Mega Promoção Axis internet corporativa e banda larga empresarial com instalação grátis isso mesmo você usa a melhor internet de Manaus e a instalação é por nossa conta ligue 3090 3090 Axis evoluir sempre shopping dos pneus multimarcas o maior estoque a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região aproveite a super promoção pneu Pirelli mas há sempre mas há sempre algo que sua empresa pode fazer as soluções em gestão e educação executiva da MB Consultoria tem compromisso com o resultado as metodologias e projetos avaliam a realidade da empresa e as bases do seu mercado e colaboram com a implantação de um plano de medidas de gestão para melhoria dos resultados mbconsultoria ponto com sem noção mega promoção Axis internet corporativa e banda larga empresarial com instalação grátis isso mesmo você usa a melhor internet de Manaus e a instalação é por nossa conta ligue 3090 3090 Axis evoluir sempre shopping dos pneus multimarcas o maior estoque a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região aproveite a super promoção pneu Pirelli Escorp 1h16 da vista 550 reais no débito ou no dinheiro duas lojas caixueirinha e parque 10 eleições 2016 oferecimento 3D alarmes insegurança nunca mais Guaraná Real Long Neck girou tomou Axis evoluir sempre mbconsultoria soluções de gestão e compromisso com o resultado e estamos de volta com o último bloco do debate segundo turno eleições a prefeitura de Manaus é a Bande Amazonas Bande eleições 2016 nesse bloco para fazer as considerações finais também por ordem já definida por sorteio bom eu queria saber quantas equipes existem atualmente quantos NASFs existem atualmente na estrutura de saúde pública e quantos serão construídos no futuro por previsão do seu plano de governo a resposta tem 2 minutos candidato Arthur veja a questão da autenticidade eu observava agora e pela primeira vez o candidato Marcelo Ramos nos bastidores ele parece um doce um anjo quando fala treinadinho para você aqui eu percebia aquele rito de ódio de rancor eu por outro lado prefiro ser absolutamente fidedigno ao que eu sinto ao meu coração mas vamos agora a questão nós temos passamos de 143 para 228 estratégias equipes de estratégia de saúde da família vamos passar a entregar o remédio em casa está tudo maduro e pronto para isso vamos criar a clínica da família com capacidade cada uma uma em cada zona da cidade de atender pelo menos 700 pessoas dia é um complemento e é uma elevação acima das UBS nós investimos muito mais do que a construção manda fizemos 51 obras de saúde em menos de 4 anos 41 UBS 26 novas e 15 entre ampliadas e reformadas pagamos recuperando as perdas inflacionárias e em dia os nossos servidores da área de saúde nós estamos prontos portanto para qualquer cotejo neste campo é muito boa e não temos nada a ver com esse descaminho esse mau caminho da saúde do estado que é governado por um aliado do candidato Marcelo Ramos o governador José Mello está paralisado que não consegue resolver a segurança porque perde tempo na saúde quem ganha com isso é o Mohamed e quem se acumplicia com ele e nós aqui trabalhando ele ameaçando fechar unidades e nós aqui abrindo unidades é um trabalho humilde que a pessoa tem que ser humilde para reconhecer tem que ser humilde para perceber não dá para um candidato achar que só tem defeitos no meu governo não dá para ele achar só porque ele quer ser prefeito de Manaus eu não faria assim eu nunca fiz assim com ninguém eu torço para que ele amadureça e futuramente cresça na vida pública neste momento ele não está preparado para segurar a unha os problemas de uma cidade que é uma cidade metrópole a réplica em um minuto é impressionante a atitude arrogante ele se julga no direito de avaliar se eu estou preparado ou não quem vai fazer essa avaliação Arthur é o povo de Manaus o povo de Manaus está cheio de esperança no coração está cheio de vontade de dias melhores essa gente que sofre essa gente que atualmente bate na UBS e dizem que está fora da área de cobertura essa gente Manaus tem menos núcleo de apoio à estratégia de saúde da família do que Itacoatiara ou do que Manacapuru porque não foi construído nenhum na sua administração e o núcleo de apoio à saúde da família ele mantém o nutricionista o fisioterapeuta a atividade multidisciplinar necessária para que a rede de atenção básica funcione bem é muito difícil manter a serenidade diante dessas agressões diante dessa atitude em que agride numa hora e diz que o objetivo não é agredir em que xinga numa hora e diz que o objetivo não xingar em que faz uma campanha suja, baixa mas eu vou me esforçar para até o final manter a serenidade réplica, um minuto muito bem o candidato me acusou de fazer caixador na campanha de usar um panfleto a pó fez um escarcel na imprensa e não tocou mais no assunto depois me acusou de mandar dar tiros vejam como ele é mitômano dar tiros num programa que ele fazia de tentativa de ganhar votos populares depois recuou e pediu desculpas ou seja ele está acostumado a mentir sistematicamente e arrebaixar o nível do debate pois eu vou dar agora algo para ele que vem do meu coração ele me alertou para uma coisa que eu vou responder com muita humildade a ela ele não viu nenhuma qualidade em mim nem no meu governo mas eu vi uma qualidade nele sim ele me alertou para essa coisa dos limites de atendimento numa casinha eu já mandei o secretário Homero se é que ele vai ficar porque se for verdade que disse vou demitir agora ainda hoje o diário oficial roda daqui a pouco o secretário Homero não fica ou fica e o candidato terá mentido mais uma vez eu digo sinceramente que ele acertou nisso e eu vou procurar fazer o possível e o impossível para atender as pessoas que estejam fora da área de cobertura com esforço sobre-humano do nosso local obrigado candidato Arthur agora seguindo a regra o candidato Arthur pergunta ao candidato Marcelo 30 segundos candidato Marcelo a violência cresce avassaladoramente na cidade de Manaus cresce é uma questão constitucional do governo do estado claro que teria que haver uma coordenação federal e eu prego isso mas não podemos nós eventualmente prefeitos de uma cidade nos omitirmos de uma questão tão séria eu trabalho LED eu trabalho recuperação de espaço agora sobretudo eu quero saber o que o senhor pensa a respeito desse tema dois minutos candidato primeiro eu quero aproveitar para fazer uma cobrança muito dura o governador precisa cumprir a lei de promoções dos PMs e dos policiais civis garantir a progressão desses trabalhadores que hoje não tem a garantia da sua data base aprovada entre outros deputados por mim quando estava na Assembleia Legislativa o governador precisa sair dessa atitude de omissão como a prefeitura precisa sair dessa atitude de conivência com a empresa dos presos da Mau Caminho e eu vou lhe entregar está aqui o Diário Oficial o senhor não vai precisar esperar muito para demitir o secretário Homero porque o documento está aqui mas sobre segurança pública infelizmente nos últimos anos a Guarda Municipal foi desmontada desprestigiada pela sua administração a Guarda Municipal precisa e vai ser uma força auxiliar importante na política de segurança pública criando a Brigada Escolar criando a Brigada dos Terminais a Brigada das Praças garantindo que a Guarda Municipal seja um instrumento dentro do sistema de segurança pública e ofereça as pessoas a uma vida mais tranquila nós passamos a campanha inteira falando de tempo de aprender falando de saúde em minha casa falando de sistema inteligente de mobilidade falando do meu bairro vivo e falando do Cidade Segura um projeto agora fortalecido pela presença do Coronel Amadeu vice do ex-candidato Silas Câmara que junto conosco elaborará a Ronda Comunitária um instrumento importante de garantia de tranquilidade para as pessoas mas não precisamos recuperar as praças da cidade a Praça do Jorge Teixeira não precisa e não pode estar caindo aos pedaços abandonada como está hoje a Praça do Jorge Teixeira será o Largo do São Sebastião da Zona Leste a Praça do Armando Mendes a Mini Vila Olímpica do Armando Mendes a Praça do Novo Jael lugares que precisam e vão ser devolvidos para que as famílias possam viver em paz em harmonia nós vamos estimular uma cultura de paz e construir uma cidade melhor para todos réplica um minuto nós recuperamos duas Mini Vila Olímpicas que estavam abandonadas por governos de aliados dele e queremos recuperar as outras quatro de maneira muito tranquila sabendo fazer o jogo da hierarquização e da verdadeira priorização eu tenho certeza absoluta de que as 30 praças que nós entregamos recuperadas com custo baixo devolvendo às famílias aquilo que estava pertencendo a traficantes isso significou bastante ajuda à segurança pública o LED vamos instalar mais 900 as câmeras de segurança para oferecermos à polícia o que já oferecemos hoje os ônibus nossos todos têm câmeras de segurança estão à disposição da polícia o que falta é liderança do governador o que falta é o governador ter efetiva credibilidade moral para tomar conta de um problema que é dele sobretudo que deveria ele nos liderar e ele é aliado do candidato Marcelo Ramos deveria nos aliar se aliar a mim nisso eu simplesmente faço aqui o meu protesto olha é impressionante ouvir alguém que até ontem estrava de braços dados com o governador recebeu 70 milhões de reais para muito desse asfalto que ele diz que fez em Manaus passou o tempo inteiro elogiando o governador deu declarações dele e do governador de que não se largariam jamais e agora numa atitude até de ingratidão porque eu não tenho dever de gratidão ao governador pelo contrário eu fui sempre deputado de oposição ao governador fui candidato contra o governador enquanto ele ajudava a eleger o governador mas a cidade não pode ser refém dessa briga entre políticos isso não muda a vida de ninguém nós precisamos de menos política na vida das pessoas de mais gestão de mais cuidado com a gente simples de governante capaz de sentir o que um homem simples sente no coração quando está desempregado de governante capaz de sentir o que uma mãe sente quando bate na UBS e dizem para ela que ela está fora da área de serviço essa cidade nova que chora que ri que se alegra e que tem esperança que vai iniciar tempo esgotado o candidato Marcelo tem também como teve o candidato Arthur um minuto de direito de resposta com relação a mesma questão abordada para o candidato Arthur eu quero dizer ao povo da cidade de Manaus que me conhece que sabe como é minha vida que sabe a experiência que eu tenho experiência de um garoto de 12 anos que perdeu o pai e lutou muito ao lado da sua mãe para ajudar a criar os seus irmãos um delegado da Polícia Federal a outra administradora o outro advogado que cuida com muito carinho da minha campanha esse jovem que ajudou a cuidar da mãe que construiu uma família que cuida com carinho com amor da sua esposa dos seus filhos a minha esposa já disse para mim várias vezes eu não tenho o direito de me permitir entrar nessa baixaria para que ele tenta levar a campanha é preciso manter a serenidade é preciso manter acesa a esperança no coração das pessoas as pessoas se desanimam quando assistem isso e mais triste ainda é ver um discurso que diz que não quer falar de baixaria e só fala baixaria a internet está enxurrada de baixaria de ofensas de ataque a minha família por uma campanha suja que não serve a nada tempo esgotado candidato Marcelo vamos então para a última rodada de perguntas candidato pergunta para candidato começando seguindo a ordem candidato Marcelo 30 segundos para uma pergunta tema livre para o candidato Arthur eu quero perguntar ao candidato Arthur sobre o sistema de transporte coletivo o candidato Arthur prometeu o BRT não entregou o BRT nós vamos falar sobre isso já conversamos um pouco sobre isso mas tem um outro tema o candidato Arthur incluiu milhares de pessoas humildes no SPC e no Serasa as empresas de transporte coletivo o candidato devem 75 milhões de reais de ISS por que a prefeitura não tomou nenhuma providência para a cobrança desses 75 milhões de reais dois minutos candidato Arthur está tomando sim inclusive começa pelo pagamento das gratuidades das eleições e por outro lado é uma dívida que vem de muito tempo atrás de governo de aliados do candidato Marcelo Ramos eu fico impressionado com essa capacidade que ele tem de dar o tapa esconder a mão não é uma prova de muita firmeza não é uma prova de muita firmeza não aprecio isso eu simplesmente entendo que nós temos que trabalhar o transporte coletivo como uma sequência de fatos que levem ao BRT nós temos projetos apresentei aqui meus projetos disse o que pretendo do BRT o candidato não reparou mas ele não fez uma proposta sequer nenhuma simplesmente passou o tempo inteiro a me acusar a ser grosseiro comigo e sem apresentar propostas dizendo que estava apresentando propostas ou ainda que estava impedido de apresentar propostas eu apresentei propostas ele não me impediu de fazê-las fiz porque eu não estou preocupado tanto com ele estou preocupado sim com quem está me ouvindo com quem está diante da televisão uma hora dessas esperando que nós cheguemos a oferecer alguma luz para tantos problemas que a cidade de Manaus vive e sofre e padece eu sou o candidato que busca o apoio do povo ele ficou com os candidatos da política com os políticos viciados e vai falar do Eduardo Braga que tem um status parecido com o meu e eu não obedeço o Eduardo Braga nem ele a mim ele sim faz de certa forma o jogo de pessoas que não querem a não ser fazer na saúde daqui do meu município aquilo que fizeram na saúde do estado eu tenho certeza de que nós temos o que falar nós aqui você que está em casa talvez desempregado você dona de casa que sabe do nosso apreço você que mora numa rua que está sendo asfaltada agora por nós ou numa rua onde ainda não chegou o asfalto você me diz todos os dias que é muito duro se cobrar de uma pessoa que faça em 4 anos tudo que estragaram em 20 mas eu faço aquilo que está ao meu alcance com muito amor e com muito respeito inclusive pelo candidato Marcelo Ramos réplica um minuto não precisa de ninguém para fazer com a saúde do município o que foi feito com a do estado porque você já fez o seu secretário Romero já fez ele contratou a empresa dos presos isso está publicado no diário oficial mas mais contratou a empresa de um preso pelo dobro do preço da empresa anterior que prestava o mesmo serviço isso está no diário oficial está na internet você pode acessar então não precisa de ninguém para levar para dentro da prefeitura a operação Maus Caminhos ela já está lá mas a nossa campanha passou o tempo inteiro de falando de tempo de aprender falando de saúde minha casa do sistema inteligente de mobilidade falando do Cidade Segura falando do meu bairro vivo da Central Facilita foi uma campanha cheia de propostas que contagia as pessoas porque os políticos brigam e isso não muda nada na vida das pessoas a nossa cidade é uma cidade que hoje é tomada pelo conflito um dia briga com o outro dia briga com o outro outro dia briga com o outro nossa cidade vai viver momentos de paz de serenidade de austeridade nossa cidade vai voltar a andar para frente a vida das pessoas o candidato se perde fala do seu programa que eu já disse aqui que se aquilo fosse realizado custaria 1 bilhão e 500 mil reais a mais além das nossas possibilidades orçamentárias isso é uma coisa muito complicada revela pouca responsabilidade e muita falta de conhecimento de finanças públicas eu governo com os pés na realidade eu sonho mas não levito eu sonho em chegarmos a cobertura total na assistência básica de saúde eu sonho com o IDEB melhorando cada vez mais a nossa posição no conserto das capitais eu sonho com a cidade pavimentada nos moldes que são os moldes da boa engenharia que nós praticamos no nosso governo eu não ouvi nenhuma proposta agora mesmo não fez nenhuma proposta ele fala dá maus caminhos e ele deve saber com certeza se eu conheço o irmão dele que é uma pessoa muito séria deve ter horror de Omar Aziz de Melo de Mohamed ele não tem nenhuma razão para ter horror de mim que ele sabe que minha ficha completamente limpa e que nada jamais constou constará contra mim na polícia federal na justiça desse país Obrigado candidato e fechando a rodada de perguntas agora o candidato Arthur pergunta ao candidato Marcelo 30 segundos Vamos para a educação de novo eu pergunto ao candidato para ver se oferece alguma proposta porque não dá para ficar nesse jogo dizer que eu ataco e ele e ele não eu quero que ele diga o que ele quer fazer na educação já avançamos no IDEB avançamos na construção de escolas temos o proemê solicitado ao BID e eu quero saber o que ele pretende fazer a mais porque eu estou muito orgulhoso do que fiz e muito orgulhoso das pessoas que trabalham comigo eu sou devedor eterno dos professores e professoras que fizeram junto com os pedagogos e com o pessoal todo o melhor pela educação Dois minutos Candidato com todo o carinho que a população merece seriedade que ela merece que se trate todos os temas eu preciso dizer aqui de que não há irresponsabilidade maior não caberia dentro do meu programa de governo a irresponsabilidade da sua campanha anterior aquilo sim não cabia no orçamento ou o senhor não conhecia o orçamento porque foram promessas e promessas 100 escolas de tempo integral não foi feito nenhuma 110 creches foram entregues 14 BRT não foi entregue o BRT aquilo sim não cabia dentro de uma eleição e agora o senhor fala como se não fosse o prefeito da cidade você é o prefeito da cidade você deve prestar contas de tudo que fez e que não fez do que foi prometido na campanha passada sobre educação eu posso falar muito sobre educação primeiro porque devo tudo na minha vida a uma educadora foi a minha mãe com salário de professor com muita luta com muito sacrifício que me sustentou junto com os meus irmãos porque foi como vereador que eu incluí a primeira data base de servidor público do Brasil no plano de cargos e salários dos professores porque foi como advogado do sindicato dos trabalhadores de educação que eu conquistei a HTP a hora de trabalho pedagógico que a atual administração não cumpre obrigando o professor a fazer correção de prova preparação de aula fora do seu horário de trabalho além do mais precisamos garantir as promoções e progressões do plano de cargos e salários que não foram executadas serão executadas ano que vem mais do que isso o professor não é só salário é também condições de trabalho no nosso governo os professores que hoje estão em salas superlotadas terão a quantidade razoável de alunos determinada pelo MEC e mais do que isso terão apoio pedagógico através do programa Meu Primeiro Emprego garantindo estagiários de pedagogia porque não pode uma professora um professor cuidar de uma sala de aula de crianças de 7 anos com 25 com 30 com 40 crianças sozinho isso vai mudar e eu tenho certeza que esse futuro está chegando réplica um minuto Muito bem vou falar de creches eu queria fazer 110 precisamos de muito mais mas a equação é perversa 90% do custeio de uma creche que custa mais que a construção fica com a prefeitura 10% ele não sabe disso é inexperiente 10% fica ao cargo do governo federal é equação perversa ainda assim vou dar alguns números um dos seus companheiros de jornada em segundo turno o prefeito Serafim Corrêa construiu uma creche e se vangloria muito disso eu fico feliz por ele a Amazonina não fez nenhuma e é conselheiro dele Alfredo Nascimento fechou 9 7 5 feitas por Manuel Ribeiro e 4 por Eduardo Braga eu fiz 10 em 4 convenhadas e 8 que serão entregues até dezembro 22 e ele fala de uma coisa atrasada não é meu primeiro eu pego mais o que importa é minha primeira empresa e estágio remunerado e rodou para 1.600 pessoas na prefeitura de Manaus réplica 1 minuto mas não foi ninguém que disse que ia fazer 110 creches foi você na campanha passada você não sabia que não cabia no orçamento a sua experiência naquela época não existia ou foi irresponsabilidade ou foi demagogia ou foi palavras soltas ao vento porque você prometeu não fui eu que prometi foi você que prometeu 110 creches eu imagino que se prometeu tinha responsabilidade de executá-las mas mais do que isso eu quero lembrar que uma creche para construir custa em torno de 5 milhões de reais e o custeio de uma creche determinado pelo plano municipal de educação é de 2 milhões e 600 mil reais por mês 3 milhões e meio para equipar no início e 2 milhões e 600 mil de manutenção por mês não foi feito creche porque compraram 1 milhão e 300 mil toneladas de asfalto porque gastaram mal o dinheiro da prefeitura gastando bem dá para ter mais creche dá para garantir que a mãe possa trabalhar com tranquilidade sabendo que seu filho está protegido muito obrigado aos dois candidatos vamos então agora as considerações finais teremos então dois minutos para estas considerações começando então conforme sorteio prévio pelo candidato Marcelo Ramos bem meus amigos e minhas amigas que nos assistem vocês têm percebido desde o início da campanha uma tentativa de uma campanha bonita de uma campanha que fala de esperança de uma campanha que fala de uma mudança segura e transformadora o tempo inteiro provocada por uma campanha que inventa vídeo na internet por uma campanha que achincalha a honra das pessoas por uma campanha que atinge a mim que atinge a minha família que deixa minha esposa triste que deixa o meu filho mais velho angustiado essa campanha não faz mal só para mim essa campanha faz mal para o povo de Manaus nós precisamos retomar a serenidade o cuidado com o futuro da nossa gente o que está em discussão aqui não é se vai ganhar a eleição Marcelo Ramos ou Arthur o que está em discussão aqui é o futuro de cada pai de cada mãe de família que vive nessa cidade e se no primeiro turno as possibilidades de mudança eram várias agora no segundo turno só tem duas alternativas a continuidade continuar tudo como está e acreditar que as promessas que não foram cumpridas durante quatro anos serão cumpridas num futuro próximo ou um caminho mais feliz um caminho de mudança um caminho de esperança de transformação a verdade não vai perder para mentira o ódio não vai vencer a esperança o sonho de dias melhores não vai ser derrotado por essa tentativa de levar a campanha para a lama cada homem cada mulher cada cidadão que vive nessa cidade e que está com seu coração pulsando de vontade de viver dias melhores sabe que um jovem trabalhador lutador advogado professor universitário que cuida bem da sua família que cuidou da sua mãe dos seus irmãos está preparado para um futuro melhor me dói muito todas essas ofensas que eu tenho sido vítima mas hoje eu vi um vídeo da minha mãe chorando e ela disse assim calma filho o amor tudo supera o amor vai oferecer um futuro melhor para a nossa gente com Marcelo Ramos 22 muito obrigado candidato vamos então as considerações finais agora dois minutos candidato Arthur Neto nem houve eleição o candidato se sente eleito já superfaturou o custo de uma creche não é nem perto de 5 milhões está completamente desinformado e isso mostra mais uma vez a sua inexperiência por outro lado ele parece ignorar o que o seu grupo político faz com a minha família eu não fiz nada com a dele porque não sou de fazer isso sou pessoa de embates frontais e sempre frontais sempre olho no olho porque eu tenho absoluta confiança na minha hombridade na minha capacidade de enfrentar quaisquer desafios mas o que fizeram o que fizeram para mim atacando minha ex-esposa usando minha companheira falando mal de minha companheira de maneira torpe isso ele pensa ele finge que não sabe que isso nasce nas entranhas desse acordo espuro que se montou em torno dele mas vamos falar agora absolutamente de Manaus ele me chamou de mentiroso coisa engraçada fale você falou nossa que coisa mentiroso aqui é você você é viciado eu falo mas eu quero mostrar tirar sua máscara tirar sua máscara eu pediria aos candidatos que por favor não tivessem o espaço educado do jardim de infância que eu quero falar com maturidade para o povo muito bem é o candidato destemperado e eu sabia que ia chegar a este ponto é a hora de escolhermos entre o grupo que faliu o Amazonas que faliu Manaus que não vai pagar o 13º salário nem vai pagar o salário de outubro eu acredito nisso não pago de novembro se pagar o de outubro e a prefeitura que rumou em passos seguros no meio da crise para levar o barco para o outro lado do rio encapelado a que construiu UBS que construiu obras fundamentais de infraestrutura aquela que quer mostrar o trabalho que veio aqui para mostrar o seu trabalho que está de novo mostrando aqui o seu trabalho não frustou que me fazendo de vítima coisa alguma lamento que não ouvi propostas do candidato mas estou aqui muito seguro da confiança que minha família tem em mim e mais os ataques foram sórdios mas eu passo por cima deles estão perdoados todos até quem é inocente útil Manaus em primeiro lugar vamos vencer a eleição com o 45 muito obrigado candidatos termina aqui o primeiro debate na TV entre os candidatos a prefeitura de Manaus no segundo turno das eleições 2016 você pode acompanhar todas as atualizações nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas para rever o debate acesse youtube.com barra Band Amazonas e a cobertura completa você acompanha na edição do Bande Cidade da próxima segunda-feira quando também daremos início a uma rodada de entrevistas ao vivo no nosso telejornal por ordem de sorteio o candidato Marcelo Ramos será o primeiro entrevistado e na terça-feira o candidato Arthur Neto encerra a rodada de entrevistas ao vivo no Bande Cidade que por conta do início do horário de verão neste fim de semana e da retomada da propaganda eleitoral será exibido uma hora mais cedo a partir das 6 horas da noite eu quero agradecer a presença aqui dos dois candidatos que estão aqui com os ânimos um pouquinho alterados entre eles não temos mais tempo tudo acabou ok foi um ótimo debate de propostas candidato Arthur Neto muito obrigado foi um prazer vê-lo ok candidato Marcelo Ramos muito obrigado prazer vê-lo ótima eleição aos dois e uma ótima Manaus para quem sair tomando conta dessa bela cidade brasileira muito obrigado boa noite a todos a Bande agradece Bande Eleições 2016 eleições 2016 oferecimento 3D alarmes insegurança nunca mais Guaraná Real Long Neck girou tomou axis evoluir sempre MP Consultoria soluções de gestão e compromisso com o resultado Música